No vídeo de hoje eu vou mostrar um servidor muito da hora de Dragon Block C, sim galera, um servidor de Dragon Block C. É o Dragon Block C Super, galera, eu já fiz um vídeo aqui no servidor e eu tô fazendo outro, porque esse servidor é muito legal, tipo, é o melhor servidor de Dragon Block. Sério, vocês têm que vir jogar aqui. Bom, como vocês podem ver, eu já tenho aqui a roupa do grande Saiyaman e se liga no meu status, eu tô com um milhão de TP e olha isso, galera, sim. Eu tenho muita coisa porque eu mandei treinando, acabei de colocar coisas aqui no meu Wii U, sim galera, eu falei, eu mandei treinando e agora o pai tá muito. Esse servidor é bem legal, você pode se criar em várias raças, como eu já me criei, eu me criei como Saiyajin, sou Ralph Seiyan, tá ligado? Estilo lutador, então bom, esse é o meu status. Aqui também tem várias skills onde você consegue comprar, que nem eu comprei as minhas skills, como vocês podem estar vendo, e eu tô bem da hora como eu já consigo me transformar em Super Saiyajin, galera, se liga. Super Saiyajin 1, o 2 e eu tenho até o Super Saiyajin 3, galera, sim, mano, eu tenho vários tipos de Saiyajin. E aqui no servidor você consegue fazer várias coisas, tipo, aqui o Zeno te transforma em adulto ou jovem, criança ainda não pode. Tem aqui esse Zeno que te dá alguns TP, então, bom, eu não quero porque eu já tenho. Tem aqui os TP diários, então eu vou pegar os TP diários. Tem aqui o Quiz também, também te dá uns TPs. Esse daqui é avados pra resitar seus atributos. Tem o Champa, que dá o bem-vindo. Tem esse daqui que é o Daishinkan, que ele torna você bem, divino e etc. Bom, vou clicar em divino só pra ver o que acontece. Sou divino agora. E também tem o Broly, que te dá algumas coisinhas, tá ligado? Se você for iniciante, é só você dar o seu barra-kit. Aqui tem vários kits. Bom, eu tenho o kit Youtuber, o melhor. Mas eu já peguei esse kit, então eu não vou conseguir pegar de novo, rapaziada. Aqui tem o Mini Youtuber. Tem aqui o kit Buu. Tem o kit Goku. E também tem aqui o kit Membro, é. Tem vários kits diferentes pra você pegar. Também tem a barra Warp, galera, que é aqui onde as coisas acontecem. Se liga, tem Plotone, Zarama, tem o Mestre Kami, Kami-sama, tem o Comércio, Loja, tem o Guru. Tem aqui o Goku. Tem as Sagas, as Caixas, Spaws, Planeta Vegeta e a Arena. Na Arena tem um serzinho que da última vez ele me derrotou. Só que dessa vez eu vou com tudo pra cima dele. Ali tem o Grande Zamasu. Vou precisar lutar contra esses Zamasu, sério. Bem que ele já tá derrotado aqui. Alguém derrotou esse miserável. Alguém derrotou esse maldito só porque eu queria derrotar ele, velho. Esse Zamasu Gigante. Bom, quando ele voltar eu derroto ele, então. Essas Warps, tipo Goku, Guru, Mestre Kami, Kami-sama, etc. É onde você treina, galera. Assim, você consegue treinar nessas Warps. Se liga, aqui tem o Goku. Ele vai te ensinar algumas coisas, ó. De técnicas, Kamehameha, Kiblash, Speed Bomb e Destrução Disque. Ou também aqui algumas Skills. Eu já tenho todas. Também tem o Gohan, que te ensina algumas técnicas e Skills. Olha aqui. Viu? Ele ensina Kamehameha, ele ensina Kiblash, Makanko, Sapô e Massenko. Tem vários lugares, como as Minas, que você vai na Mina pra depois você vender as suas coisas. Eu venho aqui na Mina, minero e depois eu vendo tudo isso. Então, bom. Se você quiser ter um farm de dinheiro, é só você vir aqui na Mina e minerar. Tem a Loja. Caso você queira comprar alguns itens, eu vou pra Loja. Se liga, ó. Compre equipamentos e treinamentos para personagens. É isso aí, galera. Também tem o Barra Loja. Também pode servir esse Barra Loja. Eu não sabia. Olha aqui, ó. Você consegue comprar treinamento points, escalar... Caraca, que da hora, mano. Blocos. Uh, tem até blocos pra comprar. E variados. Pô, massa, mano. Deixa eu ver se eu consigo comprar um Scouter. Comprei um Scouter, galera. Que da hora. Vamos equipar aqui o meu Scouter. Pronto. Tem o Barra Comércio também. Tem o Comércio também, que é como se fosse uma loja, só que é um pouco diferente. Na real, é a mesma coisa. Só que o mais legal, na minha opinião, são as sagas. Olha aqui. Iniciantes. Isso daqui é pra onde eu consigo fazer as minhas sagas, galera. Bom, é muito massa porque tem muitas e muitas coisas. Cara, como eu já não sou mais um iniciante, eu vou com umas mais difíceis. E nem aqui são as faces de iniciante. Eu já vou tentar lutar logo contra o céu, porque eu sou desses. Vou até ativar o meu Super Saiyajin 2, que é o que ele teme. Pronto. Eu meio que o Apple também. Vamos lá, fazer a missão do céu. Beleza, aqui já tem o céu perfeito. Já tem um bicho fino pra cima de mim? Não, ele deve derrotar o céu perfeito. Ó, céu primeira forma. Vamos lá. Pô, galera, eu até queria fazer as missões, mas tem um menino aqui que ele é muito chato e tá saindo derrotando tudo, mano. Nossa. Cara, se eu pudesse, eu logo ia matar ele, véi. Deixa eu ver se eu consigo dar um hit nele. Nossa, olha que retardado, mano. Nossa, deixa eu ver o Super Saiyajin 3. Tá, eu não consigo derrotar o céu em hit kill. E o céu me derrota. Bom, acho que por isso que o menino não tava querendo que eu fizesse aquela missão. Cara, não importa o vídeo de Dragon Ball, eu sempre sou solado, velho. Que tristeza. Você não é tão bom assim, é um fracassado. Vai, vamos fazer outra mediana aqui que eu acho que eu consiga fazer. Voltar contra o Trank, Super Saiyajin 1. Vamos. Tá, aqui eu acho que eu consigo fazer. Vamos lá, tem que derrotar esse Freezer aqui. Tá, o Freezer tá bem de boa. Cara, será que com isso daqui eu tiro mais dano dele? Não, eu tiro a mesma coisa, cê pá. Tá. Não, eu tiro mais com a mão. Caraca, o Freezer é miserável. Tá, eu não tenho nível pra mediano não, galera. Eu achei que eu ia ter nível mediano, mas eu não tenho nível mediano não, velho. Eu não tô conseguindo fazer esse Freezer aqui, mano. Caraca, que maldito. É, galera, eu não consigo fazer aquela dali do Tranks. Não, vamos ver se a do Freezer eu consigo. Acho que a do Freezer eu consigo. Vamos lá. Acho que a do Freezer era assim, galera. Aqui já tem o Freezer level 1 e aqui ele vai tomar um pau. Ou eu tomo um pau, ele toma um pau, mano. Mas eu tô tentando fazer umas missões muito difíceis. Ainda não tem aquele negócio de focar. Então vai ter que ser só aqui na porrada mesmo, como se fosse um PVP sincero com o Freezer. É o bom que ele não tá tirando nada de vida, meu. Eu acho que eu devo tirar bem pouquinho dele também. E eu não sei se eu tiro mais na mão ou com o meu QE. Tá, eu tô tirando 20. Ah, é a mesma coisa. Aí, derrotei o Freezer. Miserável. Bom, demorou um pouco mais a derrotei. Ele não tirou nada de vida, meu. Talvez... Tá, esse daqui também não vai tirar nada. Vamos ver o Freezer na full form. Ah, ele tirou um pouquinho, galera, de vida. Mas ele não ia me derrotar também não, tá ligado? Cara, da hora que eu tô super seadinho em 3 e não tô derrotando o Freezer, velho. Fizemos muito forte aqui nesse servidor, mano. Agora vai. Agora o maldito vai. Quer dizer, dá uma regeneradinha também. Falou, Freezer. Vamos, Freezer. Ah, miserável. Foi. Peguei 21 gosma. É, mentira. É orb média. Eu não sei porque eu chamei de gosma. Tem um Freezer aqui na mecha, mano. Pô, que louco, velho. Mas é isso. Bom, a baseada. Esse daqui é o servidor de Dragon Block. Espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado desse servidor. É um servidor da hora. Ele é difícil. Ele é muito, muito difícil. Isso que torna mais da hora ainda. Porque olha meus status. Eu não tava conseguindo derrotar aquele maldito do Freezer. Então, bom, galera. Eu acho que vocês vão gostar muito de estar jogando aqui nesse servidor. Então, venha jogar. O IP tá aqui na descrição. O Discord deles também. E se vocês querem mais vídeos como esse. Mostrando algum servidor legal que vocês queiram. Pô, comenta aí, beleza? Que o comentário de vocês ajuda muito pro crescimento aqui do canal. Então, tamo junto. Um forte abraço. Valeu, falou e tchau. Fui, rapaziadinha. Até o próximo vídeo. É nóis. Fui, rapaziadinha. Fui, rapaziadinha. Fui, rapaziadinha. Fui, rapaziadinha.